Concertação dentro da União Europeia é a palavra-chave para o Ministro das Finanças português. Fernando Medina disse aos jornalistas portugueses aqui em Bruxelas que a análise dos orçamentos de Estado para 2023 deve ter como objetivo tentar travar a inflação sem criar recessão. Em primeiro lugar, de coordenação das políticas orçamentais entre os vários países da zona euro, mas também de coordenação entre a política orçamental e a política monetária, no sentido de elas mutuamente se poderem apoiar num caminho que é um caminho muito exigente, que é o caminho de combatermos a inflação por um lado, mas por outro lado evitarmos que haja uma recessão no espaço da União Europeia. Vamos fazer a análise conjunta daquilo que cada país apresentou como a sua proposta de orçamento. As nossas apostas são bem conhecidas. Nós temos um orçamento de apoio aos rendimentos das famílias, de apoio ao investimento por parte das empresas, mas que também prossegue um esforço de redução do déficit e de significativa redução da dívida pública. No domínio nacional, o Ministro das Finanças disse compreender as palavras do Presidente da República sobre a necessidade de acelerar a execução dos fundos comunitários. A Fernando Medina disse que o Governo está a trabalhar e que há ainda tempo para chegar a bons resultados. Os diferentes programas têm ritmos diferentes da sua execução e quem conhece a execução dos fundos comunitários, dos projetos de investimento, sabe que a sua execução não é linear ao longo do tempo, isto é, não se executa ao mesmo todos os anos. É preciso fazer os estudos, é preciso fazer os projetos, é preciso lançar os concursos, é preciso que tudo isso se desenvolva em obras, no terreno e no concreto. Relativamente ao PRR, o nosso prazo de execução é até 2026 e é nesse sentido da plena utilização dos recursos até 2026 que ele está a ser organizado e que Portugal irá certamente concluí-lo com êxito dentro desse calendário. Recordo que esta reunião do Eurogrupo analisou ainda a questão do método para eleger o novo presidente. O irlandês Pascal Donahue poderá tentar um segundo mandato, mas ainda não é claro se haverá outros candidatos. Isabel Marques da Silva, Euro News, em Bruxelas.